Tá certo então, forte abraço a você, internauta que está aí acompanhando a JMV TV Notícias. Estamos chegando com as informações esportivas. Olha aí gente, nesse sábado, dia 2, às 3 da tarde, Timbó realiza em frente à Caixa Econômica Federal a terceira edição da Corrida da Milha Heróis Olímpicos e Caminhada. A competição é promovida e supervisionada pela Associação Desportiva Olímpica do Vale e Federação Catarinense de Atletismo e conta com o apoio da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, Secretaria de Educação, Caixa Econômica Federal e Morastone Seguros. Até agora há pouco, até a tarde de hoje, mais de 700 inscrições já haviam sido oficializadas junto à organização. O ex-marchador olímpico Sérgio Galdino, atualmente presidente da Fundação Municipal de Esportes de Blumenau, confirmou presença e será uma das atrações do evento. Galdino prometeu acompanhar também a prova de seu filho de apenas 5 anos, ele que é iniciante na modalidade. O professor Carlos Morastone, idealizador e coordenador da competição, lembra que as inscrições poderão ser feitas até o momento antes da prova. A premiação em troféu será distribuída aos três primeiros participantes de cada categoria e as medalhas serão entregues aos participantes que já confirmaram presença. As primeiras 500 inscrições também receberão uma camiseta. No local ainda será sorteado, realizado o sorteio de vários brindes, entre eles três bicicletas. Já entre os técnicos e professores, será sorteado um vale-compras no valor de R$ 300,00, oferecido pelas lojas Artesportes. Mais informações na Fundação Municipal de Esportes de Timbó, 3382-3689 com Joana. Aí vocês veem imagens da segunda edição do evento, segunda corrida da Milha Heróis Olímpicos, acontecida ano passado. Competição que já está se tornando tradicional, portanto, aqui na Pérola do Vale, e volto a repetir, acontecerá no próximo sábado, dia 2, a partir das 3 horas da tarde. O 22º Campeonato Municipal de Futebol de Timbó tem sequência nesse sábado, dia 2, com a realização de quatro partidas. A sexta rodada foi antecipada em virtude das eleições que ocorrem no Brasil no domingo. No União, no centro, às 3 da tarde, atuam Imigrantes e Atlético-Nações. No mesmo horário, na Associação Atlética Metisa, a Metisa e a Água Verde fazem o confronto Esmeraldino da rodada no estádio Richard Paul. Já no Complexo Esportivo, estão programadas as partidas Calhas-Pérola e Guaracasa, às 15 horas, e na sequência, Arte de Vestir e Usivale, lá na Associação Atlética, ou melhor, isso no Complexo Esportivo. A Usivale, com 13 pontos, o Água Verde e Tiroleses, com 10, comando a classificação atual no sertame. O Guaracasa tem 9 pontos, o Arte de Vestir tem meia dúzia, a Metisa tem 4, o Calhas-Pérola tem 2, o Imigrantes e Atlético-Nações tem 1 ponto. Nessa fase, as equipes jogam entre si em turno único e classificam-se 8 para a etapa seguinte, que será disputada de forma eliminatória. Olha aí, o Arrudo brilhou no meeting de Itajaí, Ceziano, neste último final de semana. O Deca Campeonato de Dejandir Tomelin, no salto em distância, o ouro de Diego Manfrini no arremesso de peso, além do primeiro lugar de Ildomar, nos 200 metros rasos e ainda no revezamento 4 por 100, foram as principais conquistas que levaram Arrudo fozinados ao título geral do atletismo do meeting Ceziano Estadual, em sua segunda etapa realizada em Itajaí no último final de semana. Com esses resultados, Tomelin e Domari Diego já têm vaga segurada para o sul brasileiro em pelotas de 3 a 5 de dezembro próximo. Porém, antes o grupo vai a São Paulo participar do meeting local, tentando mais algumas vagas para o certame brasileiro. O 15 de outubro recebe o Concórdia na abertura do retorno da Segundona Profissional neste sábado. O torcedor do Rubro Anil Indaialense tem uma importante missão neste sábado, a partir das 16 horas das 4 da tarde, no Gigante do Vale. O 15 de outubro vai receber o Concórdia na abertura do retorno do campeonato. O clube indaialense terminou o primeiro turno em segundo lugar e vai em busca dos primeiros pontos do retorno. O treinador Juscelio Cresc poderá ter aí como novidade na sua equipe a escalação de PC, ex-Floresta de Pomerode, recentemente contratado e que poderá fazer a sua estreia. E Orlando Marciano Rodrigues apitará o confronto entre Concórdia e 15 de outubro. Lembrando que o 15 terminou o primeiro turno em segundo e agora busca a sua classificação para o quadrangular final no retorno. Nessa competição classificam-se o campeão do turno, campeão do retorno, mais duas equipes pelo índice técnico. Uma notícia nada agradável está chegando de Pomerode, gente. A equipe de Pomerode, da Associação Desportiva Pomerana, não participará da Superliga de Vôlei 2010-2011. Por dois anos consecutivos, Pomerode participou dessa competição de vôleibol feminino, mas oficializou nos últimos dias a essa semana de existência, conquistada inclusive pelo vice-campeonato da Liga Nacional em agosto, o último lá mesmo em Pomerode. Uma série de acontecimentos motivaram a decisão, entre elas a própria organização e planejamento da equipe entendeu que após dois anos de disputa e uma excelente experiência na Superliga, a própria Associação Desportiva Pomerana, gestora do vôleibol local, havia firmado uma parceria com o Brusque. Mas, infelizmente, a experiência não foi boa em unir as duas cidades com este mesmo objetivo e, na verdade, esta parceria acabou finalizada de uma forma bastante triste. Com o fim dessa parceria anunciada em junho, a cidade se mobilizou para participar de forma independente, mas, infelizmente, a falta de patrocínios fez com que a Associação Desportiva Pomerana não participe, oficializasse aí a desistência do campeonato da Superliga 2010-2011. A Pomerana continuará investindo apenas nas categorias de base, que impulsionaram muito após a participação da equipe na Superliga. Atualmente, o projeto atende mais de 200 meninas de 11 a 18 anos e disputa diversas competições de caráter estadual, inclusive também nacional. Lamentavelmente, então, Pomerode ficará sem o vôleibol na Superliga de vôlei feminino nesta temporada. Campeonato Brasileiro, ontem à noite tivemos mais partidas com a realização, com o fechamento de mais uma rodada. Noite passada tivemos aí Palmeiras 2, Internacional 0, Grêmio Prudente 4, Guarani 2, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 1, Vitória 0, Fluminense 1, Havaí 0, Corinthians 2, ou melhor, Corinthians 1, Botafogo 1, Grêmio 4, São Paulo 2, Ceará 0, Atlético Mineiro também 0. Esses resultados deram a liderança ao Fluminense com 51 pontos, o Corinthians agora aparece em segundo com 48, o Cruzeiro tem 47, o Internacional tem 41, são as quatro equipes no G4. Lá embaixo no G4 do descenso, Atlético Goianiense tem 26, Goiás 25, Atlético Mineiro 22, Grêmio Prudente 20. Lembrando que o setame brasileiro prossegue amanhã sexta e também no sábado em virtude das eleições do próximo final de semana, mas especificamente no domingo. Eram essas as informações expositivas para o JMV TV Notícias, que volta amanhã a partir das 15 horas com o JMV TV Revista, com o resumão da semana. Forte abraço e até lá então. Forte abraço e até lá.